Oi, gente! O Geração Z de hoje vai conversar com a Júlia Dalla Rosa. Ela e uma amiga resolveram se unir para ajudar as pessoas a tirar o visto americano. Em uma semana já estavam com a empresa formalizada. Oi, Júlia, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Espero que fique bem à vontade. Me conta como tudo começou. Bom, eu e a minha amiga, uma das minhas melhores amigas, a gente pegou Covid juntas e a gente estava quarentenando lá em casa e ela já tinha uma empresa, ela já tinha uma escola de idiomas e ela falou, ai, amiga, eu queria tanto abrir uma outra empresa, tanto, enfim, talvez viagem, trabalhar outro ramo assim. Então ela trouxe um topo, abriu alguma coisa. Então eu falei, ai, vamos. E a gente tomando um café ficou pensando, ai, a gente ama viajar, o que a gente pode fazer? A gente ama os Estados Unidos. E aí surgiu a ideia da uma avisa num momento do café, assim, cinco da tarde, sei lá, um domingo com Covid, a gente decidiu abrir a empresa, no outro dia já mandou mensagem para a designer, já mandou mensagem para a contador, já resolveu tudo em uma semana, acho que, ué, acho que uma semana o Instagram já estava criado, já estava tudo feito. Olha só, e de onde veio essa vontade de empreender? Você sempre quis ou você, tipo, descobriu ao longo do caminho? Eu acho que eu fui descobrindo ao longo do caminho. Na época eu fazia faculdade de Direito, assim, a maior parte da minha família é da área do Direito, mas a gente estava tão empolgada ali, e ela, como já tinha mais experiência, só foi. E foi muita diferença essa transição do Direito para a área empresarial, com esse relacionamento com o visto americano e tudo mais? Foi, foi diferente, assim, mas um diferente bom, né? Essa área mais criativa te permite explorar mais, o Direito às vezes acaba sendo um pouco mais travado. Eu continuo gostando dos dois, né? Mas para mim tem sido uma paixão cada vez maior o empreender nessa área com a minha empresa. Você já tinha algum empreendedor na família também, ou foi algo que você se viu fazendo sozinha? O meu primo e a minha madrasta. Foram boas influências? Foram, inclusive a minha madrasta esses dias, a gente, porque a empresa cresceu muito esse último ano, por causa do TikTok, deu uma viralizada. E aí, como ela já está há mais tempo no ramo, eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda, a gente precisa estruturar muita coisa. E ela me deu um livrinho do Sebrae de anos atrás, quando ela começou a empresa dela. Acho que isso deve fazer uns 15 anos, assim, uns 10 anos. E ela, ó, tem aqui, ó, tudo, apesar de fazer 10 anos, continua sendo a coisa mais atual do mundo. Tinha organogramas, tudo certinho, assim, aí eu, nossa, obrigada. Sim, inclusive no QR Code na tela agora, vocês podem ver mais informações sobre o Sebrae, atualizadas também, assim como as informações de 10 anos atrás. Eu queria saber de você, se você sentiu alguma dificuldade para abrir a sua empresa. Tipo, qual foi a parte mais fácil e qual foi a parte mais difícil? Eu acredito que a maior dificuldade não foi nem o abrir a empresa, porque a gente começou com o MEI e ela já tinha mais experiência. Acho que o mais difícil, assim, foi quando deu o boom na empresa, que a gente teve que trocar do MEI para o MEI e aí fazer toda essa transição, e aí contabilidade, nota fiscal, e aí, ah, meu Deus, esquece uma nota fiscal, o contador já puxando a orelha, vai fazer a nota fiscal, vai achar a pessoa. Então, assim, é mais essa parte burocrática, né, que a gente parece uma, é sim uma coisa mais dinâmica, mas tem as suas burocracias e até ir aprendendo tudo também, achando pessoas de confiança para trabalhar com a gente, leva um tempo. Além do livrinho, você recebeu alguma dica que foi muito importante para levar adiante a sua empresa, da sua madrasta do seu... Olha, ela falou muito de estrutura, assim, inclusive organograma, né, de, enfim, ter estrutura de funcionários, de todo mundo, ó, tal pessoa tem que fazer tal coisa, você tem que ter muito estruturado, até mesmo atendimento, assim, ela falou, Ju, olha aqui, no livrinho do próprio Sebrae, essas padronizações de atendimento, né, o cliente sempre, e ela tem uma loja, né, então ela falou, ah, sempre que o cliente chega na minha loja, todo mundo vai atender da mesma forma, isso é muito importante. Até uma coisa que parece boba, mas ela falou para mim, a gente super implantei na minha empresa, que é a importância de tu chamar a pessoa pelo nome. Então ela falou, Ju, é muito psicologia, assim, mas quando tu chama a pessoa, oi, sei lá, oi, Rebeca, a pessoa se sente mais importante, assim, então várias diquinhas que ela foi me dando, que já estavam no próprio livrinho do Sebrae, assim, que parece coisa pequena, mas faz muita diferença no dia a dia, na prática, assim. Sim, e foi você e a sua sócia? Aham. Sim, como é que é o nome dela? É Suyane. E vocês, teve algum momento que vocês colidiram a relação de amizade com a relação profissional dentro da empresa? Não. Ou sempre foi bem separado, bem... É bem separado, e a gente é amigas há muito tempo, mas assim, até, inclusive, esse fim de semana, a gente estava conversando, porque eu sou mais esquentada, eu perco a paciência mais rápida, e ela é muito tranquila, então, às vezes, acabava surgindo um problema para resolver, e ela sempre me trazia para a realidade, ela sempre falava, amiga, lembra que não somos uma contra a outra, mas nós duas contra o problema. Sim. Porque se for, sempre vai ter alguma ideia divergente, ou sempre vai ter alguém que é mais esquentado, e aí, no caso, sou eu, né, a pessoa que fica, às vezes, mais irritada, ou enfim, mais ansiosa, e aí ela sempre falava, calma, lembra que é a gente contra o problema, não pode ser eu contra tu, senão vai ficar, sempre vai ser um impasse. Então, sempre foi muito pacífico. E além da sua sócia, você recebeu o apoio de alguns amigos para abrir a sua empresa? Você sentiu que seu ciclo de amizades estava ali para te apoiar? Aham, com certeza. Pessoal da nossa idade, assim, como foi? Você botou a empresa no ar, e aí você recebeu muitas mensagens, recebeu apoio? Sim, é muito gostoso, até assim, às vezes até pessoas que estudaram no ensino médio, ai Ju, preciso tirar meu visto, preciso renovar, acho que eu já renovei e fiz o visto de todo mundo do colégio, da família inteira, aí o amigo indica para o amigo, às vezes personal na academia, então, acho que hoje em dia, ainda é claro, tem o poder muito grande da internet, mas o boca a boca ainda é muito importante para quando a gente está começando o negócio, pelo menos no meu negócio foi muito importante. Sim. Você recebeu esse apoio da sua família também? Aham, claro. Foi bem, deve ter sido bem importante também para manter no... Foi. É, no início meu pai ficou meio assim, ah, né, não queria que eu... Lógico, eu nunca saí da área do direito, né, mas ele ficava, ai meu Deus, não é uma coisa tão segura, e eu, pai, mas eu não vou largar uma coisa, né, para começar a outra. Sim. E agora ele ama, agora ele já manda, ai filha, empresária. Você diria, você com 10 anos, diria que você estaria onde você está hoje? Como empresária, como pessoa? Nossa, eu já quis fazer tanta coisa, eu já quis aparecer na malhação, eu já quis ser atriz, eu já quis trabalhar na... Ai, eu acho que eu fui ficando mais velha, foi indo mais à área do direito, assim, eu não achava que eu ia empreender. Não achava? Não achava. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Nunca foi algo que eu pensei, assim. Sim. E de onde veio esse incentivo? Olha, eu vou te dizer que eu acho que foi, assim, uma loucura de eu e a minha amiga sentadas na mesa, ela botou a pilha, eu falei, tá, vamos, vou, né, que também eu acho que é muito legal a ideia de tu ter algo teu, né. Então eu sempre pensei, assim, nossa, é algo meu, é o meu bebezinho, né, é a minha empresa. Então eu acho que isso também vai gerando essa animação de sempre melhorar, progredir, enfim, é muito bom. E como você faz pra se disciplinar? Porque mesmo sendo algo seu, talvez tenha um horário pra acordar, pra fazer o trabalho e tudo mais, e tudo isso é você que faz. Como foi que você se organizou? Ai, eu sou doida, tá? Eu, se tem cliente me mandando mensagem duas da manhã e eu estiver acordada, eu vou responder. Eu, no momento, estou tentando me policiar. As minhas amigas falam, tu precisa de um telefone de trabalho, para, porque se é domingo, se é sábado, eu estou ali. Então, pra mim, o desafio do momento é saber separar um pouco, sabe? Tipo, Júlia, você pode descansar, você não precisa responder domingo, 10 horas da noite. Mas eu sou muito organizada, né, então todo dia, mesmo que... O legal da empresa também é que como, no meu caso, é 100% online, a gente não tem o espaço físico, eu posso estar onde for que eu consigo estar trabalhando. Claro, às vezes eu preciso sentar a bunda na cadeira e fazer um processo. Mas, no geral, atendimento ao cliente, eu posso estar fazendo mil coisas e estar atendendo ali. Então, isso é muito bom, porque às vezes eu posso estar aqui, posso estar viajando, que eu consigo me organizar e trabalhar. Então, mas eu sou bem certinha, assim, de horários. Você falou que era o seu bebê, que era a sua empresa, que era algo seu. Você já chegou a terceirizar a sua empresa em algumas áreas, por exemplo, marketing, contadores e tudo mais? Já abriu espaço? Ah, sim. A gente está com uma equipe de marketing, agora eles são de São Paulo. E a gente tem a contabilidade, né, que faz toda essa parte, nos auxilia com o imposto, tudo. E tem uma menina também que fica só para fazer nota fiscal. Então, a gente... E aí tem um outro funcionário que trabalha com a gente, mas é tudo terceirizado. Sim, mas foi difícil para você abrir esse espaço para outras pessoas, além de você e da sua sócia, para dentro da sua empresa? Na contabilidade e no marketing, não. Foi mais difícil. Agora, eu estou fazendo a minha transição de ficar mais nessa área do... Não do marketing no sentido de tráfego pago, mas no marketing no sentido de produção de conteúdo. Como a gente viralizou no TikTok, a gente viu que o TikTok tem muito potencial. Então... Só que acaba faltando tempo, né? Eu não consigo dar conta de tudo. Eu não consigo ficar fazendo atendimento, fazer processo e ainda assim está 24 horas TikTok e Instagram. Então, agora eu estou fazendo essa transição de deixar mais os processos, os clientes, para ficar mais nessa área de vídeo, enfim. Então, é difícil, é difícil. Às vezes eu fico, eu não vou pegar mais nenhum cliente esse mês. Aí alguém vem, ai Ju, eu queria muito fazer contigo, não sei o quê. Daí eu fico, tá, só mais esse. Aí quando eu vejo, eu já, meu Deus, tem 30 pessoas que eu fui no só mais esse. Então, eu estou tentando, sabe? Sim. Me policiar. E qual é o trabalho de vocês? Vocês só botam, ajudam, auxiliam a conseguir o visto? A gente faz desde o início, né? Então, a nossa especialidade é assessoria para visto de turismo americano. Então, a gente faz, por exemplo, ai Ju, eu não tenho meu passaporte, o passaporte é um documento obrigatório. Então, a gente faz o passaporte, faz a solicitação, instrui a pessoa, tem que ir na Polícia Federal, o que tem que levar, tudo certinho. O passaporte ficando pronto, a gente consegue começar com o visto americano. Então, o problema hoje da entrevista ali do visto é que a fila de espera é muito grande. Só que a gente tem um time dentro da empresa que só fica nessa parte de agendamentos rápidos. Então, hoje a gente oferece uma agilidade no processo do visto americano. Então, se tu quiser, Ju, eu tenho uma viagem para daqui a 40 dias, dois meses. Se tu for seguir a agenda regular de entrevista, tem consulado que está com entrevista para julho e agosto. E a gente consegue fazer agendamento em até 30 dias. Então, a gente fica ali, né? Um plantão 24 horas, porque eventualmente eles vão liberando uma vaga ou outra. Então, acaba sendo um diferencial bem grande fazer esse agendamento rápido. E a gente faz toda a parte burocrática. Então, desde o preenchimento do formulário, aí a gente cria a conta da pessoa na plataforma, gera os boletos, manda o que tem que ser pago, instrui depois, faz o agendamento. Daí a pessoa escolhe, né? Ah, quero... A gente trabalha com até 30 dias ou 90 dias o agendamento para a entrevista. E aí a pessoa escolhe o que ela quer, a gente vai mandar lista de documentos, vai mandar áudio, se veste assim, não fala isso, fala aquilo. Enfim, bem personalizado conforme o perfil de cada cliente. E aí, é isso. E tudo isso foi estabelecido em uma semana que vocês conseguiram organizar tudo isso. É que a gente já tinha experiência fazendo o nosso próprio visto, né? Então, como já tinha passado por esse processo, a gente também... O que faz... Acaba sendo um diferencial no ramo é que ambas são fluentes em inglês, né? Então, acaba tornando o processo em si muito mais fácil, porque o site vai ser em inglês. Então, para a gente é muito fácil nesse sentido. Então, a gente já foi. Claro, vai pegando muito mais experiência em como eles funcionam lá dentro, né? Ah, por exemplo, o que a gente sabe que... Perfis que a gente sabe que aprovam mais. Perfis que têm mais chance de negativo. Então, isso tudo a gente foi crescendo ao longo desses três anos e pouquinho. Mas o processo em si, a gente já sabia como fazer. Como vocês fazem o processo de divulgar o trabalho de vocês? Onde te encontram? Atualmente, TikTok e Instagram. E agora a gente começou com marketing e tráfego pago, mas está bem no início, assim. Mas a gente está sempre em Instagram e TikTok. E quem seriam os clientes? Uma faixa etária, um público específico? Olha, eu diria que a nossa persona, assim, é uns 24 até uns 65 anos. Aí, gênero, tanto faz. E normalmente é uma pessoa, assim, tem bastante público jovem, mas acaba vindo um público ali, uns 40 a mais, que tem a galera também do TikTok. Mas, assim, de tudo. Todos os estados do Brasil, a gente já atendeu todos os estados. Então, no início, quando não tinha tanto o Instagram e o TikTok, era mais nichado, né? Mais Florianópolis, região Santa Catarina. Mas com o boom do TikTok, acabou sendo o Brasil inteiro. E como foi para vocês lidar com pessoas de todos os estados do país? Foi algo muito surpreendente? Vocês estavam esperando tão cedo também? Nossa, a gente não estava esperando do nada. A minha sócia postou um vídeo no TikTok que teve quase um milhão de visualizações e aquilo aconteceu do dia para a noite. E a gente foi só, meu Deus, o que eu faço? Então, a gente foi segurando, sabe? Apagando fogo. E o plano de contingência para receber toda essa gente da conta, né? Foi uma loucura. Na época, a gente contratou mais duas meninas, assim, para nos ajudarem a... Enfim, que para a gente foi um choque. A gente não estava preparado. Por isso que eu te falei, a gente passou por uma reestruturação muito grande depois que tudo aconteceu, porque o ritmo manteve. Então, foi bem do nada. Ela, meu Deus, amiga, viralizou a TikTok, eu não sei o que eu faço. Eu tenho, sei lá, 500 solicitações de mensagem. E eu, gente... Mas, foi indo. Não estava esperando essa expansão toda. Nem um pouco, assim. Claro, a gente sempre sonhou muito em crescer, mas a gente não sabia que ia ser do nada e tão rápido. Qual era o objetivo de vocês quando abriram a empresa? Vocês tinham algo, o futuro em mente, assim? Talvez, sim, começaram porque gostam de viajar e gostam de ir para os Estados Unidos e gostam de todo o rolê do visto. Mas vocês já tinham algo em mente quando abriram? Vocês tinham um futuro trilhando no empreendedorismo? Assim, a gente sempre pensou, né? Que a gente queria não ser uma empresa, talvez, gigante, mas uma empresa médio, grande, forte, assim. E a gente tinha, né? Muito sonho de que crescesse bastante, que a gente contratasse mais pessoas para trabalhar com a gente, que, eventualmente, a gente realmente saísse dessa área de atendimento ao cliente, pudesse focar só no marketing. Mas a gente nunca achou que ia ser tão rápido. Até porque eu sempre tive outros planos, né? Eu faço mestrado em Direito, então, estava morando nos Estados Unidos, acabava tomando muito meu tempo e aí a minha sócia também, mas, enfim, as coisas vão acontecendo e a gente aprende a lidar e dá tudo certo. Certo. A gente vai continuar esse papo, mas agora a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e a gente já volta. Estamos de volta e a gente está aqui batendo um papo com a Júlia, que tem uma empresa de ajudar as pessoas a conseguir o visto americano. E eu queria saber, você saiu da... saiu não, né? Ainda está na área do Direito, fez a sua pós-graduação, imagino, e está fazendo mestrado. E você foi para essa área do visto. E eu queria saber como você... se você buscou capacitação para isso. Você foi atrás de cursos para te ajudar também? Foi atrás de mentores, talvez? Olha, cursos ainda não. Está nos planos futuros alguma coisa, talvez, nessa área de liderança e negócios. Mas, assim, a gente tinha um planejamento, digamos, de crescimento mais gradual. E a empresa cresceu muito do nada. Então, ainda, digamos que não deu tempo, sabe? Mas é algo que, sim, talvez para o ano que vem, uma pós, alguma coisa na área ou algum curso interessante nessa área. Mas capacitação mesmo, assim, acho que foi ajuda principalmente da minha madrasta, porque ela, como ela está há muitos anos no ramo, assim, ela tem muitos insights e ela tem muita... ela consegue me ajudar bastante, assim, até coisas que, às vezes, a gente, na minha mentalidade de formada em Direito, eu não entendo, assim, ela chega e fala, Ju, não é assim, senta aqui e vamos conversar. Então, acho que ela, com certeza, me ajuda muito. Qual foi o clique que você teve de que você era realmente empresária? Foi nesse boom do TikTok que aconteceu ou foi em um momento diferente? Foi nesse boom. Foi realmente quando tu vê, assim, meu Deus, estourou e agora... E a gente tinha... Eu e a minha sócia, atualmente, a gente tem um funcionário, né? Na época, quando deu o boom, a gente viu que a gente não ia dar conta. Então, a gente tinha uma menina que é quem faz as notas fiscais, que ela já sabia um pouco do processo. Então, às vezes, quando a gente estava com muita demanda, a gente pagava ela por dia, assim, né? Então, ela prestava serviço para a gente. Mas, quando deu o boom, a gente falou, não, não vai dar, sabe? Aí, a gente contratou mais uma menina, ela estava na faculdade, daí ela teve que sair por conta de TCC, enfim. Daí, a gente contratou um outro funcionário que está com a gente. Então, atualmente, somos em três, mas acho que o boom, assim, de sou empresária, caraca, foi no boom, assim, foi no susto mesmo. Você já tem um objetivo estabelecido para daqui aos próximos cinco anos para a sua empresa? Ah, a gente quer crescer muito. Acho que no início vem o susto, né? Tu fica, meu Deus, dá um medo, assim, o que eu vou fazer? Mas, agora, quando pega, parece que dá mais ânimo, dá mais vontade e a gente só quer crescer, assim, conseguir se estruturar também mais. Então, se capacitar, assim, mais na área, apesar de não ter nenhum curso, né? A gente vai aprendendo muito na prática e a própria ajuda do marketing, contabilidade, de ter pessoas que são capacitadas em áreas que eu não sou, me ajuda muito. Foi muito difícil achar essas pessoas dentro da área que, sim, que vocês confiassem para dar a empresa, assim, ajudar? Olha, graças a Deus foi fácil, tá? Às vezes é difícil, realmente, às vezes tem gente que passa muito perrengue, mas com a gente foi tranquilo, assim, a contabilidade já era contabilidade da outra empresa da minha sócia, então a gente só... Contatos. Aham, foi fazendo tudo ali, explicando a situação e ele foi ajudando. E o marketing foi indicação de um amigo também, que trabalha com o Instagram, e ele falou, Ju, marca uma reunião, vê o que tu acha, a gente já amou de primeira. Então, foi bom, assim. Você tinha comentado que foi em uma semana que abriu a empresa e tudo mais, e eu queria saber de onde veio o investimento para abrir. Se veio de apoio dos pais, se veio do trabalho duro de vocês. Olha, como a nossa empresa é online, a gente não tem custo, né? O que é muito bom. Até numa conversa com a minha madrasta, ela... É impossível que não tenha um custo variável, que ela é toda dessa área matemática, não sei o que. Eu falei, a gente não tem mulher, porque a gente trabalha online. Então, eu trabalho de casa. Ah, é claro, eu tenho o custo de luz, o meu computador, mas assim, eu não tenho um espaço físico, sabe? Então, é muito bom, porque quando a gente começou, a gente trabalhava de casa, assim. Então, ah, teve o custo ali de abrir o MEI, a contabilidade, mas foi um valor que, na época, nossos pais ajudaram, assim, mas, olha, assim, não sem valores, mas não foi nada muito alto, sabe? A gente teve mais custo agora, mas aí a gente também já era mais estabilizada quando precisou. Contratar marketing, aí fazer a transição da empresa, né? Pra abrir uma Simples Nacional, aí realmente foi mais custo, mas a gente já tinha capital. Mas no início, assim, foi mais ajuda dos pais, mas não foi muito. E sendo só online, pensando agora que vocês são assim, vocês pensam em abrir um espaço físico também? Pra empresa? Por enquanto, não. Não? Por enquanto, só online. Por enquanto, não. As pessoas se acostumam, sabe? Tem gente que, às vezes, pergunta, ah, vocês não têm um espaço físico, mas não por desconfiança. Às vezes, o pessoal gosta, né, de ter a proximidade, assim. Mas o online funciona muito bem, porque é o que eu te falei, eu posso estar em qualquer lugar e eu consigo trabalhar da mesma forma. Aí é muito cômodo, né? Às vezes, sei lá, pra pessoa que tem filho, ou às vezes tem que dar conta da casa, tem que fazer alguma outra coisa, o home office acaba sendo bom. E você comentou agora um pouco comigo sobre como é o trabalho de vocês e eu achei maravilhoso. Mas eu queria saber se teve concorrência, porque se vocês oferecem esse serviço, talvez alguém ofereça o serviço parecido ou não. Vocês têm uma concorrência que chegue ao nível de vocês ou vocês não consideram tanto? Olha, concorrência, tem muitas empresas na área, né? Falando assim de Brasil, tem muitas empresas nessa área de visto americano, realmente muito. Inclusive, a gente fica até chocada, mas a Embaixada dos Estados Unidos, ano passado, em dezembro, eles postaram reels falando que foram emitidos mais de um milhão e meio de vistos em um ano. Então, assim, é muita coisa girando. No jeito que a gente trabalha, como a gente é uma empresa pequena, eu sempre prezei muito também por um crescimento um pouco mais gradativo, mas pra que eu conseguisse fazer um atendimento muito humanizado e muito personalizado. Porque a gente vê na área que tem muito descaso, assim, sabe? Então, às vezes, a pessoa chega pra mim, Ah, Júlia, meu visto foi negado. Nossa, mas a assessoria não me deu nenhuma... Assim, as pessoas não dão atenção, sabe? Ah, não falou nem que documento direito que tinha que levar, não falou como se comportar na entrevista, aí tu vai ler o formulário e tava uma porcaria, completamente mal escrito, mal preenchido. E a pessoa gastou, é um investimento, sabe? A própria taxa que o consulado americano cobra é uma taxa de quase mil reais. Então, às vezes, uma família de quatro pessoas, poxa, é muito dinheiro que a pessoa investiu pra pegar uma assessoria que tava nem aí pra vida dele, sabe? E pra muitas pessoas é um sonho, né? É realmente um sonho. Então, assim, eu sempre prezei por isso. Até agora, às vezes, eu falo, vamos dar uma segurada, porque eu prefiro ter o contato com o cliente, sabe? Oi, fulano, é assim, tu vai fazer assim, tu vai levar tal documento, ter o mandar áudio, eles poderem ter esse contato próximo, sabe? Com a minha equipe, porque isso pra mim faz muita diferença. Então, assim, tem muita concorrência, mas eu vou te dizer que do jeito que a gente trabalha, eu não acho que tenha ninguém, sabe? Com certeza, é um diferencial muito grande. É, assim, ter esse cuidado realmente com as pessoas e ter também a questão do agendamento rápido, poucas empresas fazem, sabe? Então, assim, tem muita empresa, mas eu vou ser bem sincera, do que a gente vê de feedback de outras pessoas que já tiveram experiências com outras empresas, eu não acho que tenha ninguém que faz o trabalho do jeito que a gente faz. E sobre o investimento, vocês pensam em investir um pouco mais na empresa, talvez na área do marketing, talvez em outras áreas também? Então, agora a gente está investindo em marketing, né? Diria que é o nosso único e maior investimento, realmente tem muito retorno, tráfego pago, então a gente começou, tem um mês, a investir em marketing, né? Assim, sem uma pretensão, mas o próprio pessoal que cuida do marketing falou, olha, mais ou menos uns três meses até tu ver algum retorno, porque também tem os algoritmos, né? Coisas que às vezes a gente não entende, mas até a própria plataforma entender o que chega de cliente que é válido, o que não é válido, mas agora a gente está investindo em marketing, assim. Vamos ver como vai sendo para investir cada vez mais. E antes do boom do TikTok, que as pessoas chegavam em você, como era para chegar nos clientes? Vocês iam até eles? Eles vinham até vocês? Como vocês divulgavam, assim, o trabalho? Era muito boca a boca. Eu vou te dizer que, assim, ainda tem muito, claro, agora o poder da internet sobressaiu isso, mas no início era muito boca a boca. Ah, então todos os amigos, a família dos amigos, aí, enfim, a personal da academia, aí ela tinha um aluno que indicava, acabava sendo... Tinha, claro, né, a presença ali no Instagram, às vezes fazer um patrocinado ou algo assim, que a gente investia, mas era bastante o contato de uma pessoa para a outra. E aí, depois do TikTok só? E aí, depois do TikTok, daí a gente começou a ver valor no TikTok, né? Que no início, às vezes, pensava, assim, ai, que preguiça, ai, é para uma geração mais novinha. Pois é. Mas aí a minha sócia foi, não, vamos investir. Ela começou a postar vídeos, assim, até que um explodiu. E aí, agora a gente investe bastante, assim. Não investe dinheiro, né? Até isso é uma coisa interessante, a gente tem um orgânico muito forte, então o nosso TikTok é 100% orgânico, é investir tempo mesmo. Mas no Instagram e Facebook, a gente está investindo dinheiro mesmo, né? Sim, com certeza. Então, fazendo investimento financeiro. E realmente, você é muito nova dentro desse mundo empresarial, dentro de toda essa área. E eu queria saber se as pessoas realmente confiam em você para prestar esse serviço. Se você já sentiu algum preconceito, talvez pela sua idade, por você ser muito jovem. Então, essa é, digamos, uma barreira, porque muitas empresas de visto na área, elas estão há 15, 20 anos no mercado. A gente vai fazer quatro anos. Mas, assim, poucas vezes, sabe? Também, acho que como a gente é muito presente no TikTok, as pessoas gostam de ver o teu rosto. Então, acho que o rosto, a pessoa acaba te vendo ali, acaba criando uma confiança, vê que a gente está sempre ali também postando. Eu sou sempre... Dou muita informação também, dou muita explicação. Então, às vezes, a pessoa, esses dias tinha uma cliente também, que ela veio por, acho que, não sei, indicação de alguém que tinha visto no TikTok. Dela, ai, eu estou com medo, é um investimento tão alto. Eu falei para ela, fica tranquila. Segue, eu passo o número do CNPJ, falo, ó, segue a gente no Instagram, segue a gente no TikTok, qualquer dúvida eu estou aqui, né? E aí, a pessoa acaba vendo. Daí, às vezes, as pessoas, elas... Ai, dão uma sumida delas. É, não, realmente, falei com outras empresas, não senti confiança, tu dá muito mais informação, eu vou fazer contigo. Então, acaba que dá uma amolecida, sabe? Então, tem algo que a gente pensa, né? Às vezes, pessoas um pouco mais de idade acabam ficando com esse medo, mas não é muito. Eu sinto que é uma coisa que está sendo quebrada, assim. Sim, é bem interessante de perceber, né? Porque é bem humanizado em vários aspectos, tanto o tratamento com o cliente quanto a própria apresentação da empresa nas redes sociais. Sim. As pessoas se sentem mais conectadas. Acho que se a gente fosse, talvez, jovem e não tivesse uma presença tão forte, talvez gerasse uma desconfiança maior. Mas, como também tem muito feedback, a gente tem os destaques ali do Instagram cheio de feedback, sempre no TikTok está postando feedback. Então, as pessoas vão vendo que é algo real. Então, acho que tem pouco, assim. Tem uns desconfiados, mas não são muitos. Você teria alguma dica para dar para as pessoas que estão assistindo o programa? Caso queiram começar a sua própria empresa, dar esse passo arriscado de começar a abrir um meio e tudo mais, você tem um empurrãozinho para dar? Ah, eu acho que tem que fazer mesmo, sabe? Uma coisa que eu levo para a minha vida é que movimento gera movimento, sabe? Às vezes, a gente está estagnado e está, ah, quero muito fazer, quero muito fazer, mas, ah, tem que esperar tal coisa. Ah, mas tem que acontecer tal coisa. E as coisas não acontecem quando a gente está sentado, sabe? Às vezes, tu dá um passo de fé, assim, ah, tá, vou começar. Daqui a pouco, quando tu vê, nossa, as coisas vão acontecendo e eu não tinha experiência nenhuma na área. Ah, vai, pergunta para um, pede ajuda para outro. Vai, enfim, tem o Sebrae, sabe? Senta lá, vai marcar uma reunião. Faz, eu acho que assim, movimento gera movimento, sabe? Se está naquela fase de, às vezes, tu fica pensando muito, passa cinco anos, dez anos, tu pensa, poxa vida, eu nunca fiz aquilo que eu queria fazer. E é muito bom, sabe? É muito gostoso ser dono de algo, sentir que, poxa, é teu, tu pode fazer do teu jeito, tu pode crescer. Ah, eu não sei, assim, eu amo, acho que todo mundo tem que ir. Se é um sonho, sabe? Se é uma vontade, tem que dar aquele passo de fé, porque tu dá o primeiro passo e as coisas vão se ajustando. E aí, começa a caminhar. E aí, começa a caminhar. Às vezes, um perrengue a mais, um perrengue a menos, mas dá tudo certo. Faz parte. Faz parte. Então, muito obrigada, Julia, pela sua presença aqui, obrigado pelos seus depoimentos, pela sua história. Espero que a sua história incentive, influencie e inspire todo mundo que está assistindo ao programa a também abrir sua própria empresa e até a buscar o visto americano, né? O mais fácil com você. Muito obrigada. Obrigada, viu? Foi um prazer. O Geração Z vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais. E aí, a gente se vê na próxima. Música 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 Música